A aula de hoje Como fritar um ovo Numa virilha Nos bastidores da virilha Você primeiro Vai acender num fogão Tipo esse aqui Mais queimado do que Rapidinho Aí fica um cheirinho De pelinho de mão queimada Pegou ali Pode botar um pouquinho Um óleo Vem só uma gotinha Só para não grudar Aí você Vem aqui O ovinha Quebra o carro aqui Vamos colocar dois Essas frigideiras É a primeira vez que ela está sendo usada É frigideira de acampamento Então só Eu sei o que pode acontecer aqui Vamos ver Deixa eu mostrar Ó Os ovinhos O cara tem que ter uma Uma técnica toda especial Para poder fritar esses ovos aqui Daqui a pouco tem live aqui Estou no Guaraú Na Virgília Acampado aqui Não tem ninguém choveu Por isso que eu estou com essa Essa blusa aqui E depois tem mais um especial Ih gente Vai ser um novo mexido O fogo tinha que estar baixo Mas está valendo Está valendo Daqui a pouco a gente põe um pouquinho de sal Uma pitadinha De sal Uma blusa aqui do sal Gente Está ficando bem mexido Aí Para pôr no pãozinho E um cafezinho Esse fogão é todo queimado Descascado por cada maresia Vem gente E aí O que você acha Para quem está assistindo aí O Perumíbe Os avistamentos Que é a cidade Dos descovoadores Até agora Eu até conheci Gente Isso que o pessoal Ficou de me dar Algumas entrevistas Pescador E tal Mas o pessoal Não quis falar Logo de cara Só da próxima vez Que eu voltar Né Então daqui uns 15 dias Eu volto Mas não fazer vigília Aqui não Para conversar Com as pessoas Que eu fiz o contato De contato Para poder marcar aí E voltar Aqui a lixão Comprida E são comprida Oito Os ovos Que estão aprendendo A culinária de A culinária de Acampamento Já ensinei Vocês fazerem Algumas comidas Hoje E hoje É como fritar Os ovos Para tomar um cafezinho Saindo até fumancinha Então gente A aula de hoje Como fritar ovos Lembra que eu falei Para vocês Gente Bastidores Da vigília Não é canal De culinária não É canal de Ufologia Vai ficar assim Esse negócio aqui Rato Protetor Gente Gostou Se é que Alguém gostou Deixa like Se inscreve no canal É o canal de Ufologia Eu estou brincando Aqui É porque é Bastidores mesmo O pessoal Sempre pede Morena O que você faz Como é que é E tal E eu gravei isso Com fritar um ovo Quem não sabe Como fritar Fazer um ovo mexido Gente Deixa like Se inscreve No canal Segue Tem vídeo Legal Aqui Até mais Tão Nunca kal?!? Oi Se inscreve Mais Eu ๊ coloring